Fala galera beleza sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real Beleza galera e se você gosta da série mano já sabe né já deixa aquele seu like aí beleza E se ainda não é inscrito no canal seja muito bem vindo já se inscreve aí e ative os sininhos Para sempre que sai vídeo novo você receber a notificação fechou mano Vocês podem ver que eu estou com o meu carro aqui galera meu lindo golfe né mano bonitão É eu estou parado aqui nesse posto de gasolina né eu não abasteci o carro galera eu só vim aqui mano Porque ali dentro ali paga a conta mano eu vim pagar a conta de luz lá da oficina E estou esperando o Alisson terminar de pegar um refri ali galera para a gente ir embora Ô meu filho vambora Ah velho essa máquina aqui eu vou engolir o meu dinheiro velho Não soltou o refri não? Não soltou o refrigerante Oxi Ah já era não soltou Ei não vai tentar pegar não mano Nossa senhora quebrei o vinte escorre olha isso Vixe Corre daí velho Quebrei o vinte da máquina Cadê 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 Caraca velho Entrei mano entrei Entrei Corre daí Corre daí Tá louco velho que meu Deus do céu mano A mulher tá olhando a mulher tá olhando Para 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 eu vou embora mano Sai aqui ó Sai daqui Sai daqui Tá louco passa até aqui no cantinho aqui Caraca velho Galera mano o bico deconcela não quebra não né comigo ela quebrou com a miséria daquela máquina Eu acho que é porque eu devo ter trincado só Aí você foi lá e finalizou o negócio Nossa mano tá louco Eu não vou pagar não Bora Tá louco Sai igual até aqui Tomar que não tem câmera né Mas eu acho que esses postinhos assim de deserto tem não Será? Ah deve ter não Essa escova aí é meio carpira Mas de boa Já paguei a conta de luz lá da oficina né mano Porque se vocês cortarem a luz lá eu tô lascado Você ligou? Oxi aí não dá para usar os negócios lá Eu tentei alugar uma outra oficina esse dia Alisson não consegui mano Me lasquei tu acredito Não é porque o cara Alugar não é comprar né mano É porque o cara não tava mais vendendo entendeu Da época que ele tava vendendo é porque ele ia viajar Aí ele não vai mais viajar Não vai se mudar né E aí agora ele não tá mais vendendo a oficina Caramba que azar hein Já pensou Mas era onde essa oficina aí? Cara ela é lá na cidade entendeu Vixi já dá uma visibilidade boa Sim mas ao menos no centro Ah lá só uma base lá Já terminou de servir o exército Ei nem me lembre daquilo ali Ixi tô fora aí Tá vendo esse pântano aí do lado aí? Esse pântano que tem aqui embaixo ali? É tive que fazer uns exercícios ali de noite De noite ainda Oxi na água mano Imagina Na água fria Fria Tipo de madrugada Negócio de resistência Caraca mano Eu tô querendo cortar esse carro aqui O cara não vai Tá louco mano Eu acho que é mulher Deve ser mulher dirigindo ali ó Galera Olha lá fez dedinho pra mim Oxi meu Deus do céu gente É isso aí que eu não aguento Caraca mano Ó pra você ver Ó pra você ver Oxi Aí Alex O que é isso aí? O que é que você tá falando aí Tidão? Tá algum problema aí? Algum problema aí? Eu não bati no seu Oxi que é isso aí velho? Ô tio você tá doido? Você tá drogado tio? Tá doidão é? Ó O cara tá doido mano Oxi velho Cara Ó Alex Cuidado aí mano Dá nesse cara velho Dá nesse cara Nossa Deixa eu tirar meu carro daqui Alex Deixa eu tirar meu carro daqui velho Tá doido? Nossa velho Ó Alex Eu tenho que passar aí velho Essa porta desse cara aí ó Fecha Tira esse carro daí Alex Tira esse carro daí Deixa eu passar Deixa eu passar O cara folgado O cara freou do Nada aí Caraca galera Olha aí pra vocês ver mano Deixa eu parar meu carro aqui velho E a polícia 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 velho Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Caraca É ambulância Alex Só se liga Ah mano Que ódio velho Você viu o carro de trás lá Você pôr no meu carro mano Caraca velho Caraca velho Cara folgado do caramba Filha da mãe Oxe o cara Tipo eu não ia brigar com ele não Eu vi que ele foi brigando contigo lá Na hora que eu olhei Ele ia ser eu sozinho Na hora que eu olhei Tu já tava topando na porrada com ele Tá louco Ai você viu Você viu que eu desviei do soco dele Tudo Aí é tudo no exército que eu aprendi Caraca mano Aí sim Deixa eu só encostar aqui ó Isso que eu quero ver mano A parte de trás do meu carro aí Porque aquele cara lá Deu uma encostadinha Tá ligado Vamos olhar aqui Vamos ver como é que ficou o negócio aí Você Puxa parece que não deu nada não né mano É ó Pelo jeito que não Nossa Graças a Deus Não deu nada não galera ó Só tem barro mesmo Só uma lavadinha aí Deixa eu olhar aqui Só barro É galera ó Não deu nada no carro não mano Graças a Deus Eu não sei o que aconteceu velho Não sei sinceramente Eu só sei Que o vidro daquele cara Que tava na frente estourou E ele achou que foi eu Que bati no carro dele Tu viu Doidão Esses caras aí E se Se a gente é bandido Uma coisa O cara morre Aí ele tava lascado O cara ia ter paciência no trânsito Aí o cara tava lascado Tá louco mano Ô galera Vocês devem estar se perguntando Por que o Alisson tá comigo mano O que que a gente vai fazer hoje O negócio é o seguinte Eu terminei de Mexer no carro do meu pai né mano O carro já tá pronto Beleza O Chevette lá O Impala mano O Chevrolet Impala Beleza E eu preciso fazer um teste Com o carro mano Só que a gente não vai fazer um teste Qualquer não A gente vai tirar um racha Né não Alisson A gente vai tirar um racha Colocar o carro do Coroa Pra ver se corre né É Pra ver se tá tudo ok Se não vai cair nada Se ligou Colocar Mano A gente vai Fazer um racha Ó mano Ó mano a preferência aqui é nossa Tá vendo E os cara vira Os cara vira Não tá nem aí velho Mas de boa galera Ó Mano Eu quero ver Alisson Vai dar tudo certo Agora eu tô na dúvida Se eu vou no Chevrolet Se eu vou no Impala Beleza Ou vou no Golfão Tô achando que eu vou no Impala Alisson Você vai no Golf Eu vou dirigir o Golfão então É É Que aí vai ficar maneirão mano Deixa eu pegar aqui A mão já até coça Tá louco Abre aí Alisson Aperta aí pra abrir a porta Ai Nem precisava sair pô Dentro do carro mesmo Já funciona O botãozinho Fichando Eu achei que tinha que sair aqui Esse negócio de vidro Eu achei que parava o sensor Não pô Para não E essa daqui Essa daí abre Cadê o botão Abriu aí Essa daqui é sensor Quando você tá aqui dentro Ela já abre Galera Puxa Se liga aqui Como que tá o carro Do meu pai mano Olha aqui Alisson Olha aqui mano Olha esse carro de filme Puxa velho Tá louco Deixa eu tirar ele ali ó Caraca velho Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui Pra ficar vendo aqui Pode sair Pode sair tranquilo aqui ó Deixa aí que eu tô indo Eu tô indo ó Olha galera ó Cuidado Cuidado com o macaco Aí do lado aí Amarelo aí ó Sim 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 Tô indo tranquilo aqui Aí aí ó Foi 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 Caraca Tá muito bonito esse carro velho Galera Sente só mano ó Olha só como que tá o carro ó A lataria dele já tá toda ok Beleza Já consertei aqui ó As lanternas aqui atrás Entendeu Os faróis dele mano Coloquei tudo farol novinho Tudo mais mano Se ligou Tá show mano E pintei ele desse preto galera Metálico velho Nossa mano Vidro novinho entendeu O interior dele eu dei Uma limpada aí Pra ele ficar show Porque o interior dele tava de boa Se ligou Alisson E agora Eu tô vendo aqui Tá bem conservadinho Eu tô achando que tá faltando um Um ronca aí né O motor aí O barulho que tá fazendo Que barulho que tá fazendo aí Eu vou deixar pra tu fazer Entra aí Segura o feio de mão E dá uma acelerada Pra tu ver Deixa eu ver isso daqui Ah não Não é possível Ó Escuta só galera Vai Olha galera Mano Mano Olha pra tu ver galera Escuta só o som do Do ronco desse carro mano Tá muito toque Olha ali atrás Olha ali atrás Olha ali Canta o pneu aí pra tu ver O pneu também tá novinho mano Caraca velho Eu não vou Eu não vou arriscar fazer isso aí não Tá doido Eu tenho medo de soltar aqui E pra frente Você acha que dá pra encarar o Golfão no racha? Ixi Motorzão aqui Deve tá Deve tá potente isso daí hein Tá show mano Tá show esse motorzão Então vamos fazer assim ó Eu já vou pegar ele Já vou direto com ele E você vai no Golf Beleza? Pode pegar o Golf lá Vou pegar ele aqui Já é Opa Pera aí Toma aqui ó Sai aí O comunicador Coloca o comunicador na orelha aí mano Daí 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 Aí mano Já colocou Já? Deixa eu ver Já coloquei Tá piscando aí ó Deixa eu ver Tá funcionando Tá funcionando Ah então beleza Segue aí Vou pegar o carro aqui Tu sabe onde é lá né Mas qualquer coisa Só você me seguir Alisson É eu te sigo Qualquer coisa Relaxa Eu acho que eu lembro Um dia assim Deixa eu ir Pera aí que eu vou sair primeiro aí Tá ligado? Deixa eu tirar ele aqui Nossa velho Tá gostou demais Tá gostou demais Tá bonito demais isso daí hein Olha aí Ô louco Olha o reflexo que faz Parece que é meio perolado esse preto aí Olha aí É uma parada sim pô E eu também passei uma serinha nele Pra ele ficar brilhando Se ligou Tá brilhando Tá brilhando é muito Deixa eu ver um pouquinho pra frente aí Deixa eu ver um negócio aqui Marca aí Um pouquinho pra frente Eu acho É Não tá saindo fumaça não Tá não Nem se cantar pneu Olha aí Olha aí Ah não Agora tá saindo fumaça né Olha o pneuzão cantando aí E aí Se liga Você é louco mano Vambora Caraca velho Caraca mano Vamos lá Lá a gente combina como é que vai ser esse racha Beleza Alisson Galera Demorou Eu vou dar um cortezinho aqui Beleza mano É bom também pra eu e o Alisson Não precisar ficar conversando pelo comunicador É bom que não acaba a bateria dele rápido Fechou E quando a gente tiver lá no aeroporto Lá abandonado Pra gente tá fazendo racha Eu volto aqui com vocês Beleza Alisson Tu tá me escutando aí mano Tô ouvindo Tô logo atrás Vamos entrar aqui Entrar aqui Porque tá vindo um carro ali chutado Vamos Vamos direto lá pro fundo dele Alisson Lá pro finalzão Beleza Lá no final É vamos direto lá pro final dele Caraca galera Deixa eu até dar uma testada nesse motor aqui mano Se liga galera Aqui eu tô pisando hein Aqui eu tô pisando hein galera Quero ver como é Eu nem tô acelerando hein Tá não velho Você é louco mano Quero ver como que ele vai se sair nas curvas Ele não saindo de traseira tá bom né Vamos parar aqui Cadê tu Tô aqui do seu lado aqui ó Vamos vir aqui Aqui do lado É vamos parar já na reta pra Nessa reta aqui ó Vamos manobrar os caras Só faltou Só faltou uma Só faltou uma mulher pra dar Aquela partida pra nós né Dá partida aqui pra nós Tá largada hein Tá louco Caraca hein Caraca galera Olha que lindo mano Olha que show galera Olha que show velho Tá muito lindo esse carro Você é louco mano Uai Alex Vocês tão construindo aqui mano Tem até uns material ali ó Tem uma placa aqui Mas deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deve que tá Deve que tá cercando aqui né Mas de boa É porque tá abandonado Eles vão acabar construindo alguma coisa Se governa aí não pode ver um terreno vazio Que quer erguer prédio Tô ligado É desse jeito Vai tá louco velho Aqui é fresquinho Na cidade faz calor demais velho Por causa dos prédios mano Tem que conservar isso aqui Olha os pássaros aí Pois é ó E se fazer prédio aqui vai sumir tudo mano O negócio é o seguinte Alex Vamos fazer assim mano ó Vamos é Dar Duas voltas Entendeu Duas Duas voltas a partir daqui A gente vai Dar uma Vai Dar Duas não Vamos dar três voltas Então vai Beleza É bom que já testo o motor aí Logo hoje né Aí a gente vai até lá Na hora que der pra fazer a curva E faz a volta Entendeu Aí na terceira Não precisa ter aquela Volta final não A gente já para Quando tiver contando a terceira Entendeu Eu vou supor Uma Duas Aí já para aqui na terceira Fechou Ah então pode ser Pode ser Tranquilo Já deixa o comunicador do jeito E vamos embora Caraca galera Tá ligado aqui ó Deixa eu ver no retrovisor aqui Tá piscando É tá piscando Tá piscando aqui Caraca mano Deixa eu só aquecer o motor dele ó Ó Ó o ronco velho Eu também tô aquecendo aqui ó Ó ó ó ó Ó o ronco do golfe galera Ó o ronco do golfe mano Ó Já tô cantando pneu aqui ó Cadê cadê Ah lá galera É aquilo ali que eu gosto mano ó Vamos embora Beleza Vamos sair no três Bora Vai contar Vai contar Vou contar então Vamos lá Um Dois Três Bora Sai no bora Ele ainda ficou pra trás galera Mas vamos embora mano Vamos embora ó Tá aguentando galera Eu quero ver mano Eu não sei se o Alex tem experiência também Nihach Pesado que eu não tenho né mano Mas nos testes aqui da Da ofensão Já pode acelerar já Ou pode deixar você na frente aí Ah você tá me tirando ó vacilão Cuidado que na curva aqui ó Ai 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 Tem que fazer a curva um pouco aberta Pra ele conseguir fazer Ele tá me passando galera Ó o Alex ali mano Caraca velho Pega não hein Não pega não hein Eu já postei um racha aqui Vou brincar com você ainda Na última volta eu te passo Pode ficar tranquilo Vacilão Ó o drift ó Caraca Caraca Rudei e passou Opa Sete de traseira aí hein Tá louco mano Pra fazer essas curvas assim Derrapando ele não tá bom não Mas eu já tô aqui na traseira já vacilão Caraca galera ó Vamos ir aqui na cola De tentar pegar o vácuo Pra gente passar ele mano Ó ó ó ó Colou galera Falou Cuidado aí ó Ó o curvão Ó o curvão Caraca já era Ai mano Não pode conseguir Ai ele vai dar curva fechadinha galera Cê é louco mano Tá não filho Golfão é golfão Não tem como pegar não Eu tô colando já Não conta a vitória não pô Ainda tem mais uma volta Depois dessa daqui ó Tá louco galera O golfe tá Nossa Eu vou limpar a curva fechada Nossa Olha o driftzão do golfe Caraca velho Pega aí Pega aí Passei vacilão É nóis Puxa Eu olho pra trás Tô deixando hein Tô deixando hein Eu olho pra trás Ele tá do lado Olha ele lá galera Lembra que agora é a última volta Eu quero ver O topo passar agora Agora eu vou segurar galera Agora eu vou fazer a volta Fechadinha Ai pra que que eu fui derrapar Ai passou Viado Eu não acredito Eu tenho que pegar Caraca Que volta fechada Essa daí Não tem como não Ficou o fã aqui ó Porra mano Calma O mal carro tá correndo hein Coroa vai gostar O Coroa vai conseguir Caraca velho Eu tô de bobeira Com esse carro mano Aí já era Mané Caraca galera Perdi o racha velho Caraca Ah mas é que eu fã Não tem como Tá louco mano Aí é 2.0 né Alisson É o negócio Vai demais O mal coroa vai gostar do carro Vai tá correndo muito Alisson tá perfeito velho Tá perfeito mano Mano do céu Olha os pneus aqui velho Pneus novinho tá ligado O carro não dá aquela derrapada Ele derrapou ali Porque eu puxei o freio de mão Mas mano Tá show de bola o carro velho O pneu tá fumaçando O pneu tá novo Ó o interior dele tá muito bonito O teu pau vai gostar disso daqui Até eu aqui Até eu ia querer ter um fio assim Tá louco Vou chegar lá Vou dar uma lavada ali na oficina Se ligou porque sujou Se ligou Sujou poeira Comeu poeira né Foi mal né Tem como pro golfão não né Vacilão mesmo Tá louco Mas foi da hora Foi da hora Foi divertido mano Caraca velho Ó pra tu ver mano Não ficou fazendo nenhum barulho Tipo alguma coisa estalando Entendeu Ficou da hora E olha que eu derrapei com ele hein mano Eu percebi Derrapou foi muito Tá louco Vou fazer assim Já que você veio no golfão Você volta nele Beleza Volta no No empala aqui Pode voltar no empala Pra tu ver como é que ele é Pra tu ver Tamanho desse volante aqui Pra tu ver De que que eu tô falando Beleza Caraca mano Onde tá a marcha Onde tá a marcha aqui Onde A marcha é aqui É Eu tô te falando Tô te falando Vamos ir um do lado Do outro dele aí Mas vamos acelerando Beleza Vambora 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 Caraca Caraca galera Conseguimos tirar o racha De boa Não teve né mano Não tem como Golfão aqui Tá ligado Tá vamo né Ô que que é isso Que que é isso Nossa Caraca Que porra é essa mané Carro fechando nós aqui Carro passou vazado Eita que aí Chegou outro Que é isso daí Chegou outro Calma aí Calma aí Oxe que é isso Bora bora Encosta aí Oxe que é isso aí Que é isso aí Que é isso aí Aless Aless Fica Fica perto de mim Fica perto de mim Aless Fica perto de mim Deixa eu pegar um negócio aqui Aless Espera aí Bora mesmo Bora mesmo Pega nada Pega nada Sai do carro Sai do carro Sai do carro Caraca 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 Que é isso Que é isso Vocês atiraram No meu carro Velho Vocês atiraram No meu carro Por que mano Ela é Vocês atiraram No meu carro Por que Você atiraram No meu carro Por que Existe Vai Vai Eu vou existential Eu vou Saltar Eu vou Saltar Eu vou Saltar Para de Atirar Vou saltar, vou saltar, vou saltar arma Para de tirar, para de tirar Meu irmão, é o seguinte, tu de branquinha aí, tu trabalha onde? Caraca, qual foi, maluco? Cê tá me perguntando o quê? Bora, meu irmão, não enrola não, meu irmão Eu sou dono da oficina ali Da rodovia, por quê? É tu mesmo, é tu mesmo, é ele mesmo, rapaziada Eu? Cês tão me procurando? Meu nome é Robert É, você mesmo Tu de amarelinho, tu de amarelinho, tu é quem? Eu sou ninguém, não Bora, meu irmão, sem um lá, meu irmão Tu vai junto, tu vai junto Bota ele dentro do carro, vambora, vambora Mas aqui, que negócio é esse? Nós não vamos em lugar nenhum, não Eu não fiz nada com ninguém Eu não fiz nada Entra não, entra não Calma, calma E meu carro? E meu carro? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, eu não vou em lugar nenhum, não Ô Alex, fica adiante Fica aqui É isso, meu parceiro Seguinte Isso daqui é um sequestro, entendeu? Como assim, um sequestro? Outro vem, outro morre, tá ligado? O bagulho é louco mesmo Outro vem, outro morre Isso aqui é um sequestro Mas por que você vai sequestrar na gente? Não, não interessa, não interessa Muita pergunta, muita pergunta Tem a segurança do aeroporto aqui, né? Não é possível Não, mas não interessa, meu irmão Isso aqui é um sequestro, entendeu? É você mesmo aí da oficina E vocês vão entrar no carro agora Ou se não é bala, mama Como assim, você vai matar a gente? Você vai matar a gente Se a gente vai entrar no carro? Não, não, a gente tá tendo dó aqui, mano As ordens são pra matar, entendeu? A gente vai te sequestrar aqui Vai te levar pro canto E tu vai ficar pianida aí do carro, entendeu? E meu carro? E meu carro? E meu carro? Porém, esse carro preto aqui mesmo E meu carro? O que vocês vão fazer com meus carros? Eu vou assistir meu carro Depois vocês vão ver futuramente Eu fizer tudo certo O que é melhor nós entrarmos Vamos embora, Alisson Se vocês se comportarem Se nós estamos Entra aqui, entra aqui Entra aí, Alisson Vai tudo pro ferro, velho Vou redar pra cá pra tu entrar Entra aí, entre aí, Alisson Vambora a segurança Vambora a segurança Caramba, ou quem que é você? Aí, chefia, chefia Conseguimos pegar os caras aqui Caraca, Alisson Pra onde é que a gente vai? Pra onde será que esses caras Vai levar a gente, velho? Por que a gente tá tendo sequência? Você fez alguma coisa, Alisson? Não fiz não, velho Eu sou Eis o exército Você acha que eu vou fazer alguma coisa, velho? Tá louco Fiz não A gente vai ter que descobrir, Alisson Só que eu tô com muito medo, cara E os carros ficam pra trás, mano E os carros ficam Olha lá Ah, tem gente recolhendo os carros deles de preto Acho que deve ser alguém deles Que tá pegando o carro Caraca, mano Eu tô com muito medo, viu? Tô com muito medo Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, não Qual senso? Aí cê é doido Cê pegou a arma, velho Os caras tão tudo com um fuzil, não sei o que Tá osso, mano Vambora 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 Amém